Estamos aqui numa praia, chegou uma excursão aqui nos japoneses, a gente acabou de subir essa montanha aqui, maravilhosa, deixa eu ver as imagens, muito bom aqui ó, é um lugar gostoso, agora chegou um monte de japoneses, os meus filhos já estão indo lá na frente já, com uma excursão aí, muito da hora. A hora é isso, os meus filhos estão indo lá na frente com esses três, a melhor é dois filhos, meu e um amigo, que são japoneses aqui.